Estudantes de instituições privadas de ensino superior, interessados em financiar até 100% do valor da mensalidade pelo PFES, do Banco do Nordeste, tem até o dia 29 de fevereiro para realizar a solicitação do crédito. O financiamento é destinado somente a alunos de instituições conveniadas ao banco. Em 2023, aplicou na região aproximadamente 36 milhões de reais apenas para financiamento do PFES, em toda a área de atuação do Nordeste, apenas no Nordeste. Aqui no Piauí foram aplicados em torno de 150 mil reais nesse produto, mas nós aproveitamos inclusive a oportunidade para fazer um chamamento às instituições de ensino, porque para acessar esse financiamento, a faculdade, a instituição de ensino tem que estar conveniada com o Banco do Nordeste, tem que assinar um convênio com o Banco do Nordeste. Somente em 2023, foram liberados mais de 36 milhões de reais para essa modalidade na região Nordeste e parte de Minas Gerais e Espírito Santo. O estudante que tem a nota no Enem, igual ou superior a 450 pontos, não tenha zerado a redação e sua instituição tenha convênio com o banco, ele pode acessar o site do Banco do Nordeste, no link do FIES, e ele inicia tanto para renovar, porque é por semestre, como para fazer novas operações, ele inicia seu cadastro, a faculdade, após a aprovação do cadastro, ela dá a declaração de regularidade de matrícula, tudo virtual, no próprio site do banco, o banco recebe, aprova, e de lá ela faz o procedimento de verificação de parâmetros de crédito, questão de restrições, renda, garantias. Após toda essa aprovação, que é feita tudo de forma virtual, o contrato é disponibilizado com possibilidade de assinatura digital e, a partir de então, a partir das assinaturas, o crédito é disponibilizado diretamente à instituição de ensino.